Olha gente, na rua Padre Eduardo, a polícia apreendeu um adolescente de 17 anos suspeita de tráfico de drogas. Cada vez mais jovens entrando aí para o tráfico de drogas. Dentro da residência, os agentes encontraram ali 52 trouxinhas de maconha, além de dinheiro da venda. A garota informou que os entorpecentes eram do irmão que está preso. Põe pra mim aqui na tela. Meu amigo, minha amiga, mais uma vez a gente vai contar para os senhores, para o senhor, para a senhora, e principalmente para você, jovem e mulher, né? Mais uma mulher entra no mundo do tráfico. Eu vou, eu estou passando isso porque é a primeira vez que ela cai, certo? O pessoal do 8º Batalhão se encontrava ali na rua Padre Eduardo, número 274, no Vicente Pison. Receberam informação, estava rolando drogas por ali. Aí resolveram abordar. Tinha uma garota de 17 anos nessa residência. Aí ela começou com uma conversa com os policiais, que o irmão já tinha entrado no negócio de entorpecente, mas ele estava preso, não estava mais lá no local e tal. Os policiais desconfiaram, pediram para dar uma olhadinha. Quando abriram a bolsa, tinha toda essa maconha que nós estamos mostrando aí para os senhores. A garota foi conduzida até aqui, a DCA, ela foi ouvida aqui, foi para o Instituto de Medicina Legal fazer os exames cautelares. E o pessoal do 8º Batalhão, que fez todo esse trabalho, conduziram a menina e a menina foi, já se encontra ali na triagem. Todas essas trouxinhas de maconha aí que os senhores viram. E respondendo agora, já vai responder a um 33. Então é mais uma mulher que entra no mundo do tráfico. Porque, segundo informações, é a primeira vez que essa garota de 17 anos cai no artigo 33. Tomar juízo, tomar juízo. Muito juízo mesmo. Mas parabéns aí ao pessoal do 8º Batalhão. A guia dourada para o Cidade 190. Tirando de circulação, a rumba de vagabundo. É isso aí, parabéns. Tá? Olha, eu quero...